Estamos de volta e no nosso quadro Mente Campeã de hoje, o Marcelo nos ensina a dar uma desacelerada na correria do dia a dia, que é muito importante, né? Olha só. Olá, meu nome é Marcelo Soares, eu sou atleta, trivialista para americano de boliche e mentor de empresários, empreendedores e executivos. Hoje eu vou falar para você como que você consegue desligar a sua mente, desconectar a sua mente dessa correria do dia a dia. Muitas vezes você tem zilhões de coisas para fazer no dia e a gente vive a vida assim meio que no piloto automático, naquela correria, fazendo uma coisa atrás da outra e não para. E por que isso é ruim, Marcelo? Porque vive a vida preocupado. Às vezes está sentado na mesa com a esposa, com o filho e com o marido e não consegue focar no que eles estão falando. Às vezes você está numa reunião de negócios e você já está pensando na próxima reunião. Às vezes você está tomando banho e já está pensando no que você tem que fazer depois ou antes do banho. Você nunca para um tempo para você simplesmente relaxar e curtir o momento presente. Então, primeiro ponto fundamental para você conseguir isso, você vai marcar três vezes no seu relógio uma reunião com você mesmo. O que é essa reunião com você mesmo durante o dia? Três vezes. Três minutos por reunião. Sim, três minutos por reunião. Três vezes ao dia. O horário que você vai marcar na sua agenda. E você vai fazer o quê? Você vai simplesmente observar o seu corpo, observar seus pensamentos. Sem WhatsApp, sem falar com ninguém. Só você. Ah, se você não quiser ficar os olhos fechados e sentir o seu corpo e vendo o que você está pensando, vai na janela, vê os pássaros, a árvore, o que está rolando do lado de fora. E presta atenção mesmo. Foca sua mente lá. Não fica pensando em qualquer outra coisa. Tenho certeza que você fazendo esses passos três vezes ao dia de três minutos, você vai conseguir tranquilizar mais a sua mente e ficar 70% do tempo totalmente no momento no presente, 20% no futuro e 10% no passado. Que essa é a mentalidade poderosa para você conseguir ter mais alta performance e melhorar os seus resultados. Essa aí foi boa, hein? Obrigada, Marcelo. E hoje, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o Emosc, completa 34 anos de atividade. Você acompanha agora com a gente um pouco mais sobre esse trabalho que é tão importante para a sociedade. A instituição atua nas áreas de hemoterapia, hematologia e apoio aos transplantes. O Emosc é o Hemocentro Coordenador, tendo comunidades auxiliares dos Hemocentros regionais localizados nos municípios polos de Santa Catarina, em Lages, Joaçaba, Chapecó, Criciúma, Joinville e Blumenau. O Emosc tem uma história muito longa e nesses 34 anos nós conseguimos nos aproximar da comunidade. Nós estamos nas sete grandes cidades e a gente se aproximou de todas as regiões, produzindo e atendendo com muita qualidade, chancelado pela ISO e pela Associação Americana de Banco de Sangue. Então, isso mostra que a gente traz para a sociedade catarinense um sangue com alta qualidade e com atendimento hematológico e o apoio ao transplante também de alta qualidade. Só neste ano já foram mais de 84 mil candidatos à doação de sangue. Desses, 97% realizaram doações espontâneas, doações sem vínculo com o paciente. E 50% realizaram doações de repetição, doações efetivadas pelo menos duas vezes num prazo de 12 meses. O bom do sangue é para ajudar o pessoal que precisa e também esse paciente está matando o estoque cheio. Pelo bem da comunidade, um importante valor, cuidar de nós nesse meio de pandemia. Justo que sempre estão avisando que tem pouco sangue em estoque. Em 2021, foram computados também 27.895 atendimentos ambulatoriais, entre coletas de exames, aplicação e fornecimentos de medicamentos, atendimentos multiprofissionais com enfermeiros, assistentes sociais, dentistas, entre outros. No total, foram realizados 11.310 consultas e avaliações hematológicas. Um trabalho super importante, né? Meus parabéns a todos os trabalhadores do Emosc e também aos doadores de sangue. Agora vamos trocar de assunto, porque mais uma madrugada gelada em Santa Catarina, teve registro de 8 graus negativos na Serra Catarinense. Mais um amanhecer com imagens lindas na Serra Catarinense. Os termômetros registraram temperaturas negativas em diversos municípios do estado. Em Urupema, a temperatura chegou na casa dos 8 graus negativos na manhã desta terça-feira. Nos termômetros, o registro era de 7 graus negativos. Em Larges, a temperatura chegou na marca de 1 grau negativo, fazendo com que o cenário ficasse assim, branquinho, branquinho. Nem o gado no pasto escapou da geada. E em São Joaquim, a mínima foi de 4 graus negativos. Uma boa pedida para quem estava pela região, esperando para ver esse lindo cenário. Maior parque temático da América Latina, o Beto Carreiro World, está com uma programação super especial em julho e em agosto, viu? Uma mistura de gastronomia e, é claro, muita diversão. E a Karen Fabiane foi até lá acompanhar. Se já era uma experiência especial para toda a família passar um dia por aqui, imagina agora que está recebendo o Festival Masterchef Brasil. São 10 estações espalhadas pelo parque, com um cardápio bem variado, trazendo as principais receitas no maior concurso gastronômico do mundo, o Masterchef. A gente fez uma curadoria de todas as edições, pegando um pouquinho de cada, para proporcionar uma experiência Masterchef aqui para o maior número de pessoas. Então, são 10 estações temáticas, então cada uma você vai ter uma experiência Masterchef. É, e depois de todo esse trabalho de seleção, teve também a etapa de adaptação das receitas para o festival. São mais de 37 receitas, são 10 barracas, cada barraca oferece 3 receitas do Masterchef, mais 7 restaurantes que também oferecem pratos, e mais as bebidas, são mais de 30 bebidas. Então, mais de 60 receitas para degustar, se divertir, beber, comer. Essa adaptação toda ajuda a proporcionar para o visitante a oportunidade de encontrar em um dia de parque aquela receita que tanto gosta. Sou apaixonado pela culinária asiática, já gostava de gyoza, mas eu falei, eu preciso experimentar essa, porque acho que é a experiência, né? Ou provar um pouco de cada delícia que os países oferecem. Aí eu tenho que fazer o sacrifício de experimentar cada um deles. Me dei bem nessa matéria, né, gente? Eu acho que vou ter que caminhar bastante no parque, senão vou sair daqui 5 quilos mais gorda. Além das comidinhas incríveis, os drinks também receberam atenção especial no Festival Gastronômico. Nós trouxemos coquetéis de 10 países, né, com ingredientes típicos, né, coquetéis que vêm diretamente, né, desses países. Nós trouxemos também vários sabores diferentes, texturas, várias aparências legais para os coquetéis também. E, é claro, harmonizando com o cardápio que o Masterchef acabou realizando aqui para o festival. Pode conferir que o negócio é de primeira, vale a pena. Aprovado, aprovado. Pode comprar, vale a pena, vale a pena. Se vem até o estande aqui do Brasil, a bebida tem que ser caipirinha, com certeza. E tá maravilhosa. Rá! E tem drink pra todo mundo, viu? Temos opções sem álcool em todas as barracas. São opções que são traduzidas justamente para a pessoa poder ter experiência do drink e não precisar beber álcool. Inclusive, são drinks super indicados para crianças. Elas adoram. O Festival Masterchef Brasil vai até o dia 29 de agosto e já viu que você tem motivos de sobra para ver até aqui, né? Aproveite! O primeiro evento do Masterchef num parque temático no mundo. Então, herzlich willkommen, kommt alle zu uns! O convite na Alemanha, que já é internacional. Tschüss! Oi! Que coisa boa até! Eu fiquei com vontade disso. Se você tá de férias, ó, é uma ótima opção. Encerramos o Meio Dia Catarina de hoje com imagens da Serra Catarinense Urupema no amanhecer dessa terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau! Tchau, tchau!